A amizade hoje é um milagre. Relacionamentos de 15, 20 anos são tesouros incalculáveis hoje em dia. Porque assim como as máquinas de lavar, os eletrodomésticos, tem prazo de validade, eles são feitos para quebrar, as pessoas estão aplicando a mesma lógica aos relacionamentos. Se não está me dando lucro, se não faz mais sentido, eu simplesmente descarto. É muito louco isso. Aí no meio desse mundo maluco, nesse caos, nesse oceano de egoísmo, você encontra uma pessoa que vê os seus erros e insiste em você. Ninguém acredita que ela está ali do seu lado. Uma amizade real, genuína, que resiste à prova do tempo. Alguém que você sabe que vai estar do seu lado quando as marcas do tempo alcançarem seu rosto, quando suas mãos se enrugarem, quando a força ou vigor da juventude for embora e você não tiver mais nada a oferecer, a pessoa vai estar ali perto de você. Você já encontrou essa pessoa? Então guarde ela perto de você como o diamante mais caro do universo.